Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui finalmente trazer um vlog aqui na Europa. Eu estou hoje em Londres, Londres, Inglaterra, e estou voltando pra Paris pra pegar o voo amanhã pra voltar pro Brasil. Então já tá chegando ao fim, falta hoje e amanhã de viagem apenas. Essa viagem que foi sensacional, inesquecível, que eu fiz junto com a minha família, com a minha noiva, com a minha mãe, com o meu pai. Foi sensacional essa viagem. E também fomos no Major, sensacional. E quais países que eu fui? Eu cheguei na França, a gente passeou por Paris tudo, fomos para a Bélgica, lugar do Major, ficamos em Antuérpia, fui no Major. Fui em Amsterdã, fiquei dois dias em Amsterdã, sensacional também. Aí a gente voltou pra Bélgica, ficou mais um dia na Bélgica, veio aqui pra Londres, ficamos três dias em Londres, e hoje estamos voltando pra Paris e voltando pro Brasil amanhã. Aí Saulão, mas por que que você tá gravando um vídeo hoje? Por que que, pô, no último dia da viagem você tá gravando um vídeo? É porque hoje vão ter algumas coisas interessantes que eu achei que vocês pudessem gostar. Como, por exemplo, como faz pra sair da Inglaterra pra ir pra França de carro. Vocês vão ver, velho, é um eurotúnel. A gente coloca o carro dentro do trem. Sim, não é a pessoa só, é o carro. O carro inteiro entra dentro do trem, esse túnel é embaixo da água, o trem vai embora, com o carro e todo mundo dentro. Mano, doideira, eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Saulão, que porra é essa na sua camisa? Isso aqui é um microfone. Feião, né? Feião, mas é o que... É, é o que nós temos para hoje. Eu também vou mostrar o hotel que a gente vai ficar em Paris e eu vou tentar um profitezinho no CSGO.net durante essa viagem. Será que eu vou conseguir? Vou gravar tudo isso pra vocês nesse vídeo. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu setup de viagem, nada mais justo. Bom, guys, basicamente o meu setup é esse. Isso daqui é um key light, um key light. Ele faz a luz, né? Ó, a luz. Ele joga a luz pra câmera, que fica aqui, ó. A minha câmera fica posicionada aqui. Por que ela não tá aqui? Porque eu tô usando ela pra gravar, né, papito? Meu fone, meu mouse, meu mousepad sujo pra cara, tem que lavar, me perdoem. Meu notebook, meu microfone, que é um Blue Yet. E o iPad, que eu uso como se fosse um segundo monitor. Enquanto eu tô fazendo live nessas viagens, eu venho aqui e coloco o chat da Twitch aqui, tá ligado? Hoje não tem porque eu tô gravando o vídeo. Aí eu tô no canal do YouTube. Se inscreve no canal, papito, por favor. Se inscreve, se inscreve, deixa o like, deixa o like. E esse daqui é o meu notebook. É um Dell G5. Ele tem uma RTX 3060, se eu não tô enganado. E um i7 da nona geração. Mano, pra mim é o suficiente pra fazer live e fazer tudo que eu preciso durante as viagens. Bom, meus lindos, agora vou arrumar minhas coisas pra sair desse Airbnb que eu tô aqui em Londres. Pra gente começar essa viagem, eu vou levar vocês junto comigo. Vamos lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aí, guys! Deu tudo certo, passamos por duas imigrações. Como que funciona isso? Tem a britânica primeiro, passamos. Depois tem a francesa, que é como se a gente estivesse saindo da Inglaterra e entrando na França. Aqui é onde a gente tá, por mais que a gente tá na Inglaterra, ainda é território francês. E agora a gente vai pegar o trem. A gente vai entrar de carro dentro do trem. Tamo numa certa fila aqui, porque o nosso trem é daqui 40 minutos. Por que que não tá cheio de carro dos lados? Porque os mulas aqui vieram pra cá. O resto da galera tava no shopping, tomando Starbucks e os caralho. Ah, e na fronteira britânica, na inglesa, eles acharam que tinha bomba dentro do carro. E foda-se. Mandaram nós e passaram um monte de máquina pra ver se tinha bomba. Mas não tinha bomba, é claro que não. Agora tamo aqui esperando e eu vou mostrar pra vocês como que é essa entrada do carro dentro do trem. Vou mostrar tudo pra vocês. Aí, guys. Tamo dentro do trem. Tamo indo pra Paris, né? No caso, vai deixar a gente na França. A gente vai de carro até Paris. Tá indo de Londres. Perfeito. E, guys, acabei de depositar aqui no CSGO.net 200 dólares usando o cupom KING, tá? Cupom KING. O cupom KING me dá 40% de bônus. Então, por isso, esses 200 que eu depositei, chegou pra mim 280. Então, se você quiser depositar no CSGO.net também, utilize o cupom KING que você ganha 40% de bônus. Fechou? Vamos lá. Aprimoramento. Vamos ver se a gente consegue um profite dentro do trem. Ele saiu. Meu Deus do céu, será que vai dar tempo? O trem saiu, vai cair a internet. Vai rápido. Meu Deus do céu, eu quero uma Desert Eagle Blaze. Hum, alenta a internet já. O trem saiu, daqui a pouco vai entrar debaixo da água, não vai dar pra fazer nada. Ah, já vai chibatada de primeira. Será que vem? E veio. E veio. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos a Desert Eagle Blaze. Eita, meu Deus do céu, eu gravando e olha a mulher. Se vê, eu tô lascado. Guys, ganhamos a Desert Eagle Blaze. Chama. Depois eu solicito ela. Vamos tentar uma faquinha pra vocês, vai. Uma faquinha mais barata mesmo. Vai, só pra sortear nesse vídeo pra vocês. Será que vem? O diazinho é... Tá bom, depositei 200, peguei uma skin de 400, lá vai pedrada, mano. Só agradece. Ih, caiu a internet. Juro que eu tentei. Juro que eu tentei, guys. Mas a internet caiu. Quando a gente chegar lá no território francês, eu volto com vocês. Chama que chama no profite, papi. Aí, guys, no meio do mar, do nada, a internet voltou. Então, vamos tentar de novo. Fé em Deus mio. O que importa, velho, é que a gente conseguiu profitar, correto? Já vou solicitar agora mesmo essa Desert Eagle Blaze, que conseguimos fazer 200 virar 416. Hoje. Deu certinho. A única coisa que eu não tô conseguindo pegar é a Dragon Lore que não entra em estoque. Eu já sabia que essa Alp ia ser mais complicada de pegar mesmo, por ser um item muito exclusivo e poucas pessoas depositarem. Mas enquanto ela estiver aqui, velho, eu estarei solicitando. Uma nova notificação de troca. Tá aqui, velho. Profite. Eita, com o adesivo do Simple Boston 2018. Chama ali. Profite embaixo do oceano. Eu duvido que vocês já viram alguém profitar embaixo do oceano. Aceitaram. Dá ali. Profite embaixo do oceano. Desert Eagle Blaze Minimal Air com dois adesivos. Ela vale na Steam a bagatela de R$4.157. Tem que respeitar, né, papi? Tem que respeitar. CSGO.net, cupomking, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Tentemos assim no outro amor. Menos mais que isso estamos perdidos. Perdidos... E eu não sei, eu não sei, eu... Se foi algo mais que o placer. Se me amaste alguma vez, eu... Ou se foste minha mulher. Cada vez... Perdidos... Eu sei o que eu sinto, mas tu não Nos entendemos fazendo amor Menos mais que isso, estamos perdidos Perdidos E eu te resumo no desejo Não éramos paredes, não éramos um...